Prefeitura em ação! A Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará deu início às obras de pavimentação asfáltica na estrada que liga Olaria ao sítio Gavião. Meu nome é Valdir Viando, eu sou aqui da comunidade do sítio Jaguaribe 1. Estou agradecendo muito à Prefeitura que está fazendo esse serviço aqui, porque é muito tempo que nós esperar e aí nós surfíamos demais aqui com poeira, lama. Graças à Prefeitura e ao seu Zé Firmino, um sonho que nós tínhamos, nós estamos realizando um sonho. Eu me chamo Ademir Martignano, conhecido como Bibi. Eu queria parabenizar a Prefeitura por essa grande obra que eles estão realizando, um sonho que nós vínhamos esperando há muito tempo aqui na nossa região. O asfaltamento vai trazer qualidade de vida para todos nós que moramos aqui em Jaguaribe. E muito obrigado, meu povo. Me chamo José Carneiro, sou residente aqui do Jaguaribe 1. Queria agradecer à Prefeitura pela excelente obra aqui na nossa região e agradecer ao prefeito. Muito obrigado. Aqui é a Estrada de Jaguaribe, hoje 31 de maio. Estamos exatamente colocando a massa asfáltica. Enquanto o terreno foi, já recebeu toda a base, agora é a aplicação da massa asfáltica. Aqui é um trabalho que a Prefeitura vem fazendo. Não é de agora, não. A Prefeitura vem trabalhando desde 2017, aos quatro anos da primeira gestão, e continuando o trabalho mesmo que a gente vem fazendo nos outros distritos. Então está aqui. Aqui vai ligar. Esse asfalto aqui é 8 quilômetros, com recurso próprio, ligando o gavião que liga a estrada de Coatiguaba, que é o distrito. Aqui faz parte do distrito de Coatiguaba. Então o que é isso? É um trabalho com responsabilidade. É um trabalho que a gente vem fazendo atendendo os anseios da comunidade de Jaguaribe. Coisa que há muito tempo tinha esse assédio que acontecesse. E as coisas, graças a Deus, vêm acontecendo com a gestão que trabalha pauta para o bem-estar do pão de sozinha. É a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará. Compromisso e trabalho. Compromisso e trabalho. Compromisso e trabalho.